Fala, Nação Santista, meus amigos, meus fãs, estou aqui para deixar claro que eu estou bem, graças a Deus, não ouvi nada. Agora eu vou me recuperar para o mais rápido possível estar em campo, para estar ajudando o Santos, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Obrigado pelo apoio de todos.